Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo da Legal Soluções e eu vim mostrar para vocês hoje como que é o dia a dia aqui de um restaurante. E o que eu tenho percebido, a gente analisa sempre no acompanhamento das implantações que a gente faz de restaurante, que um momento bem desafiador é a hora que os clientes começam a levantar e pedir a conta. Nesse momento a operadora de caixa se desespera, mas isso não acontece com quem usa as nossas soluções. Vou mostrar para vocês aqui na tela, como que funciona? Aqui a operadora, ela tem uma visão do mapa de contas, ou seja, ela consegue identificar quais são as mesas que estão em aberto, valores, quem é o garçom que está atendendo, assim traz mais segurança para ela das informações que estão sendo lançadas e ela consegue fazer inúmeras possibilidades. Por exemplo, se ela quiser dar uma olhada aqui na conta ou imprimir a conta aqui para poder analisar o consumo desse cliente, ela pode imprimir ou ela pode acompanhar aqui do lado o consumo desse cliente. O tempo que o cliente está ocioso, o tempo médio de abertura, então são informações que ela já consegue prever de como que está acontecendo no salão. Depois que o cliente pede a conta, a mesa aqui no ladinho, ela fica vermelha, informando a operadora de caixa que tem mesa para ser desocupada, faz com que na hora que ela precisar fazer uma reserva ou tiver algum cliente esperando no hall de entrada, ela possa avisar para ele que já tem mesa sendo desocupada. Então, o atendimento que é muito importante, além dele precisar ser automatizado, o operador de caixa na hora de receber as comandas fica tudo pronto, tudo automático, é só imprimir e fazer o recebimento. Simples, fácil e eficiente. Perde tempo não, vem ser legal.